O Porto entra bem, entra mandão no jogo, marca primeiro, qual é a sensação de sair daqui sem a vitória? É uma pena, é uma pena. Fizemos de tudo para poder ganhar esse jogo. Eles fizeram um gol. O gol do empate foi uma falta de concentração da equipa. Temos de estar melhor preparados para poder não sofrer esse gol. A equipa reagiu, tentou o máximo, eles se fecharam lá atrás, procuramos dar muita largura ao jogo e tentar encontrar esse espaço interior para depois explorar as costas da linha defensiva. Algumas vezes conseguimos, não fomos tão eficazes para poder sair daqui com uma vitória. Aconteceu a trabalhar, sabemos que ia ser um jogo difícil e assim foi. O gol do empate surge num lance, Pepe, que vemos o Porto trabalhar sempre quando aquece. O Porto trabalha muito a bola parada defensiva nos aquecimentos e acaba por sofrer um gol numa bola parada defensiva. A época disso foi uma desconcentração. Nós também temos de dar mérito à equipa. A equipa do Bovis também trabalha, tem as suas possibilidades, as suas teorias para poder desmontar aquilo que a gente trabalhamos, no fundo. Eu acho que o mais importante é que a equipa reagiu bem na segunda parte, tivemos um controle do jogo absoluto. Como eu falei, procuramos dar muita largura, muita profundidade. A equipa do Bovis se fechou bem. Jogamos muito pouco, jogamos muito pouco. É assim, já durante a época, joga-se muito pouco. Nós somos uma equipa intensa, uma equipa que sempre está a jogar. O Bovis também tem as suas qualidades, tem jogadores com qualidade. Mas a sensação que me dá é que a partir do minuto 70 jogamos muito pouco o futebol. Jogamos muito pouco. É inadmissível. Depois só no minuto 90 o árbitro dá um cartão amarelo para o gol da rede do Bovis. Eu acho que, pronto, continuar a trabalhar, nós continuamos a trabalhar, fazer o nosso trabalho. Como eu disse sempre, é tempo de nos unir, de nos fechar, nós portistas, para poder encarar essa época que vai ser bastante difícil. É, pessoal, para fecharmos, qual é o significado desta distância de 5 pontos para o Sporting, que já venceu nesta jornada? E, por outro lado, é verdade que o público empurrou a equipa até ao último segundo do jogo. Não parou de apoiar, de cantar, mas no final também cobrou a equipa e subiu a equipa depois da equipa empatória. E com todo direito. Acho que nós temos que agradecer o apoio deles. É lamentar que queríamos sair daqui com uma vitória, dar uma vitória aos nossos adeptos. Não foi possível. Há que continuar trabalhando, há que continuar fazendo o nosso trabalho, focado naquilo que é o nosso objetivo. Ainda nada está por vencido, por isso, há que continuar concentrado e focado naquilo que é o nosso objetivo.